Então diga algo aqui pra mim, pra que eu possa entender da vossa presença aqui Olha isso mano, minha nossa, opa, cara eu vi, eu vi, eu vi, eu vi ali cara, eu vi cara, impressionante pessoal Deixa eu pegar essa outra lanterna aqui ó, eu vi cara, tava me olhando aqui através desse vidro aqui ó Tava me olhando aqui através do espelho aqui pessoal, cara eu tô inteiro arrepiado pessoal, dou uma olhada nisso Olha isso, olha o jeito aqui ó, olha isso, o jeito que eu tô enrugado aqui ó, olha isso cara E olha a forma que isso aqui arrastou cara, impressionante pessoal, olha isso cara, impressionante a forma que isso aqui arrastou E eu vi aqui através disso aqui ó, eu vi Cara, olha isso, 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 olha isso cara Música 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, está difícil as gravações aqui Nos lugares, certo? Porque está chovendo bastante E as estradas de terra são de difícil acesso, pessoal Cara, é difícil mesmo, ok? Mas eu espero conseguir bastante vídeo para vocês durante a semana Certo? Eu consegui chegar até o local que estava despejando, cara Deu uma trégua aqui agora na chuva, certo? Mas vocês vão ver, eu vou filmar aqui Vocês vão ver que o chão está úmido, molhado E algumas gotinhas bem fracas, certo? Mas tempo de chuva aqui, tá pessoal? Então deu essa trégua, estou conseguindo fazer a filmagem aqui Fiquei esperando aqui no local, certo? Ao lado, aonde? Para quem é antigo no canal e para quem está recente Já conhece algumas coisas Aqui é Datilografia Um lugar hiper mega pancada Onde muito tempo no passado Certo? Há muito tempo que eu quero dizer para vocês aí Talvez uns 3 anos atrás ou um pouco mais Eu fiz filmagens aqui nesse local Onde aqui nesse local havia Uma... Como se fosse uma garagem, certo? Cheio de coisas Hoje não existe mais essa garagem Já tem um bom tempo que não existe mais essa garagem Ela foi demolida Aqui é um lugar muito bonito, muito bacana E... E eu vou dizer para vocês, cara Para quem vai... Vão até ficar surpreso Mas há muito tempo atrás aqui, pessoal Nesse local aqui Onde era Datilografia, certo? Morou uma família, cara Vocês não tem noção Moraram uma família aqui nesse lugar Cara, impressionante, né? Hoje o lugar é bem amplo, bem grande aqui Eu fico muito feliz com isso, certo? Eu vou estar mostrando para vocês como que era É... Eu não sei se põe imagens aqui De como que era Datilografia Um lugar hiper, mega pesado aqui Das coisas Já tiveram resgate Onde muitas coisas estão no The Body Room Certo? Que é o quartinho onde eu coloco os resgates feitos Certo? Então... Aliás, estou devendo uma filmagem para vocês Lá no The Body Room, né? Entra aí, pessoal Porque o The Body Room está apertado Lotado de coisa Cara, bizarro Faz um tempo que eu entro lá Não tenho nem noção A última vez foi colocado lá O último resgate Cara, ser louco Bizarro Enfim, talvez eu coloque imagens para vocês aqui De como era Datilografia Alguma cena só Tá? Bem rápido E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Pessoal, como vocês podem ver Estou próximo aqui ao local Está logo aqui atrás de mim, correto? Tá? Estou voltando aqui, tá? Devido ao proprietário ter me dito Que as coisas não estão fáceis aqui E que o local vai ser demolido Certo, pessoal? Então, eu imagino Talvez Vai ser uma última filmagem aqui nesse local Minha nossa, cara, você é louco, pessoal Cara do céu, vocês têm noção, cara? Dá uma olhada nisso, velho Eu tava fazendo a abertura aqui pra... Certo? Você é louco, mano? Opal, 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 opal Minha nossa, mano Cara do céu, olha isso, cara Ai, minha nossa, velho Você é louco Então, eu peço nesse momento O que é que seja aqui? Você pode se manifestar pra mim? Minha nossa Minha nossa Cara, olha isso Olha isso, cara Minha nossa, velho Olha isso, mano Cara do céu Olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Nossa, velho Cara do céu Olha isso Minha nossa Olha isso Cara do céu, você é louco, pessoal? Cara, vocês viram nisso, mano? Ai, minha nossa! Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, mano! Cara, o armário arrastou, velho! Olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Repeteu o couro, mano! Cara, fora a dor que eu tô sentindo na perna e na barriga, cara! Olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Aê, pessoal! Tá aceso, correto? Eu sei que vós está aqui! Eu peço nesse momento! Certo? Opa, 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 opa! Eu peço nesse momento! Que vós apareçam! Isso aqui pra mim, certo? Cara, olha isso, pessoal! Você é louco! Cara do céu, você é louco! Pessoal, dá uma olhada nisso, mano! Cara, olha isso, cara! Cara do céu, você é louco, mano! Cara do céu, vocês viram aquilo, mano? Vocês viram aquilo, velho? Cara, olha isso! Ai, meu Deus, cara! Você é louco! É isso aí, pra mim deu certo! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! Cara do céu, você é louco, mano! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! E agora vocês vão estar vendo aqui como que é, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó! Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui na câmera, certo? Aí, ó! Vocês têm noção de como que era, né, pessoal? Olha aí! De como que é hoje, como está! Não é tão grande, cara! Era pequeno aqui o local, né? Mas, enfim! Um lugar muito bacana, certo? Onde eu acredito, pessoal! Que devido a coisas do passado, certo? Ficaram logadas a o que havia aqui e passada ao lado desse lugar! Pra quem já assistiu o Datilografia sabe da história completa aqui do local, que é pancada! Certo? Então eu vou estar me aproximando aqui a casa ao lado, certo, pessoal? Vou pegar outra lanterna aqui, ok? É bizarro! Como eu disse a vocês em alguns vídeos atrás eu espero estar conseguindo a autorização pra gravar dentro do local, certo? Mas, enfim! Me arrepia de lembrar o que eu já passei aqui nesse lugar, pessoal! Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! Eu peço licença aqui do local Pra quem lembra dos vídeos já gravados aqui, pessoal! Já vi uma televisão no lugar dessa outra aí que ela derreteu! Ela acabou derretendo! Deixa eu tirar essa teia de aranha aqui, ó! Não sei se alguém fala alguma coisa, né? Acabou ficando grudado aqui na minha mão, ó! Olha aí! Tá vendo aí, pessoal? Deixa eu ver! Espero que a câmera esteja mostrando pra vocês Acabou ficando grudado aqui na minha mão Mas eu já tiro logo, certo? Pra ninguém falar nada aqui Caso venha acontecer algo aqui nesse lugar Deixa eu clicar novamente aqui na câmera Tá reluzindo, é isso que eu queria ver Eu preciso estar invertendo sempre aqui a isso assim, ó! Vocês conseguem olhar melhor Dá pra ver um pouco lá dentro, pessoal! Cara, mas o sentimento desse lugar aqui Sem dúvida é pancada O lugar está fechado, certo? Ai, minha nossa! Sem dúvida, é bizarro! Algumas teias de aranha aqui, ó! Dá umas aranhas monstras, hein? Fazer o seguinte, pessoal Eu vou estar sentando aqui, ok? Deixa eu mostrar aqui primeiro Certo? Deixa eu ver se está sentando aqui, ó! Deixa eu pôr essa câmera aqui Ok? Ok? Vou começar a reluzir muito aqui, tá, pessoal? Deixa eu tirar essa teia de aranha Que ficou aqui na minha mão Certo? Ficou grudada aqui Gruda mesmo, hein? Estou pegando aqui o aparelho Ficar dois, certo? Vou estar ligando aqui o aparelho agora Deixa eu ver se não vai ficar muito forte Essa luz aqui Pra que chegue ao momento Que não dê pra ver aqui, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui Se eu me aproximar aqui Fica escuro pra vocês E se tiver algo aqui próximo Vai estar entrando em contato aqui Nesse lugar Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espinhos Sobre escuros de lugares escanos como esse Eu peço que há aqui no local Quem entre em comunicação comigo nesse momento Existe algo aqui próximo Que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento Olha isso Olha isso, pessoal Deixa eu me aproximar aqui Olha isso, cara Travado Olha isso, cara Impressionante Olha isso, pessoal Olha aqui, ó Pra vocês verem, cara Minha cabeça começou a doer um pouco agora Aqui desse lado Certo? Mas olha isso Vou soltar o aparelho aqui Pra vocês terem uma ideia Eu acredito que a câmera deve estar pegando Olha isso, cara Explodindo no vermelho, pessoal Cara, impressionante Olha isso, cara Faça algo aqui Que eu possa entender Da sua presença aqui nesse lugar Cara Olha isso Olha isso Olha isso Cara, não sei se vocês repararam Deixa eu pegar aqui as coisas Aqui, tá, pessoal Tô desligando o aparelho aqui Ok? Você é louco? Não sei se vocês repararam Eu não tava nessa posição Mas também deu pra escutar o barulho, hein Cara Minha nossa Vou fazer o seguinte Deixa eu pôr essa lanterna aqui Ok? Ah Cara, eu estou arrepiando, pessoal Eu vou ver se eu consigo colocar um zoom aí Pra vocês verem como é que tá enrugado nos braços Aqui, ó Cara, enruga E ainda mais sentar virado de costas pra esse local Certo? Porque eu sei Que existe algo aqui Nesse local Que está entrando em comunicação nesse momento Está sentindo a minha luz A minha presença Cara, olha isso Cara, olha isso, olha isso, olha isso Cara, você é louco? Cara, olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Minha nossa Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, cara Olha isso, impressionante, cara Impressionante, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara do céu Você é louco Opa Cara, o que é isso? O que é isso que eu tô vendo aqui? O que é isso que eu tô vendo aqui, cara? Tem uma bulha aqui, ó Opa, 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 opa Cara, olha isso, olha isso, olha isso Ah, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Olha isso aqui, ó Olha isso, cara Olha isso, cara Escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, pessoal Cara, eu não acredito, cara Deixa eu pegar aqui Vocês estão escutando? Eu não tô acreditando, pessoal Escuta isso, ó Vocês estão escutando? Eu vou mostrar pra vocês o que que é Olha aqui Olha aqui Cara, existe algo aqui Querendo entrar em comunicação comigo O que é esse barulho? Deixa eu tentar tirar um pouco de luz aqui, mas Eu esqueci totalmente como mexe nesse aparelho aqui, pessoal Cara, olha isso, cara Ele veio ligar sozinho aqui no bolso, ó Se comunica comigo que há aqui no local Através desse aparelho E quase não tem bateria Tá fraca? Bora ir pra ver direito Aplausos 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 Amém. Cara, foi impressionante o aparelho que está aqui dessa forma. Cara, que estranho, cara. É vós que está aqui, próximo a mim aqui, fazendo isso com o aparelho? É vós que está fazendo isso aqui? Então, diga algo aqui para mim, para que eu possa entender da vossa presença aqui. O que é isso, mano? Minha nossa. Opa, cara, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, cara. Eu vi. Impressionante, pessoal. Deixa eu pegar essa outra lanterna aqui. Eu vi, cara. Estava me olhando aqui através desse vidro aqui. Estava me olhando aqui através do espelho aqui, pessoal. Cara, eu estou inteiro arrepiado, pessoal. Dou uma olhada nisso. Olha isso. Olha o jeito aqui. Olha isso, o jeito que eu estou enrugado aqui. Olha isso, cara. E olha a forma que isso aqui arrastou, cara. Impressionante, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante a forma que isso aqui arrastou. E eu vi aqui através disso aqui. Eu vi. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, impressionante, impressionante. Tudo fechado aqui, pessoal. Cara, eu estou inteiro enrugado. Dá uma olhada aqui, cara. Olha o jeito que enruga, ó. Vocês viram isso aqui mexendo ali dentro, pessoal. Cara, vocês viram ali mexendo, cara. Vocês viram isso aqui, ó. Vocês viram? Opa. Cara, você é louco? Cara do céu, foi impressionante, pessoal. Impressionante. Com o que é ali, cara? Impressionante o que eu vi. Opa. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui na nossa frisca. Olha isso aqui na nossa frisca. Ai, meu Deus. A impostor da vida. A impostor da vida. Não fala isso. A impostor da vida. Não fala isso. A impostor da vida. E o que é que é, cara. Olha isso aqui. Olha isso. É isso. É isso. Opa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto